oi oi simers sejam bem-vindos a mais um episódio de me mostra o paraíso aqui no nosso canal denissa game gente coloquei aqui a nossa end pra meditar tava muito estressada tensa então decidi trazer ela aqui pra meditar o nosso rick tá limpando aqui a casa que abaixo porque tava uma bagunça gente tava uma algazarra porque depois do festival da colheita com uma bagunça que todo mundo foi embora deixou a bagunça pra ele mas pelo que eu acho que já arrumou e tá aqui querendo jogar né porém gente tem um tapete para fabricar mas a energia não funciona fora da rede verifiquei aqui ainda não está gerando energia pra gente porém energia não está no negativo né a energia está no positivo desta vez então vamos ver aí se vai funcionar né meu medo é só essa pegada se bem que já tá na pegada verde gente olá tá na pegada verde mas o medo é diminuir né lembrando que só podemos encerrar quando estiver tudo no verdinho e mamãe do nosso rick da nossa end estiver morando aqui a nossa era indigente colocar para meditar porque ela vai trabalhar daqui a pouco porém tá tudo aqui ó em excelente então creio eu que sim que ela vai ser promovida e a bonita tá morrendo de frio mas mulher trajes troca de roupa coloca sua roupinha de frio então caraca o tempo aqui tá como vento forte e frio então tudo bem né gente fazer o que vou colocar ela para vir aqui abaixo então ela vai fazer chover ai sete horas daqui a pouco começa a trabalhar pode vir aqui ó adquirir um pouco mais de lógica isso sente-se aí fique aí treinando um pouquinho rick tá limpando tudo falei para vocês gente que esse menino é aprendado 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 e gente não foi muito bom o o feriado no dia da colheita deles tá foi terrível porque ficou faltando uma interaçãozinha apenas se eu não me engano caraca o que seria isso aqui vai aqui eu vou substituir gente eu vou substituir coloca ele para limpar aqui as coisas ele assistir previsão do tempo precisa assistir previsão do tempo não porque eu vejo aqui eu vi que vocês ficaram tristes porque a gente fez o teste de gravidez da nossa indian de não estava grávida gente é porque não é pra ser né não no momento que ele já tá quase concluindo sua tarefa de trabalho gente ele é aprendido na cívica nível 5 né que eu acho que ela vai ou ela está não ela vai para o nível 5 a gente tem que se empenhar bastante aqui e deixa eu ver se ela tá bem a gente ela vai entender promovida planejadora de diretrizes a gente foi promovida planejadora de diretrizes agora ela vai ganhar 65 a mais por hora chegando ao total de 203 ela também recebeu os seguintes bônus 900 colar de suculentas nossa seu próximo turno de trabalho é sexta-feira às 10 a votação está aberta não quero saber de votação não não quero saber de votação por agora então ela foi promovida né como todos sabem como ela trabalha em casa geralmente é assim né gente ela é um dia inteiro de trabalho e se ela tiver que receber eu ser promovida é só no outro dia porque ela trabalhou em casa então foi isso que aconteceu agora a gente abriu aqui imediatamente já foi promovida e ela tem outras coisas para fazer aqui ó agora já vai para o nível 6 está vendo planejadora cívica por enquanto ela está em planejadora de diretrizes ok atingir o nível 6 na habilidade de lógica então filha eu acho que tu tá no melhor lugar aí para fazer o que você precisa né porque sua lógica tá 5 tá quase lá e ela precisa também atingir 4 na habilidade de carisma e ela é 3 deixa eu ver aqui acabei de ganhar na loteria e estou dividindo dinheiro com os amigos de nada ah 9 simônios tá bom melhor do que nada ganha influência não começou como que ela faz isso gente tem que sair por aí conversando provavelmente eu fico meio triste porque o ricky gente ela precisa fazer aqui o tapete dele aí apareceu a energia já não mas eu acho que já temos energia e tá até assistindo ali vanissa mas não temos peça de aprimoramento nossa verdade tá assistindo começou a gerar energia aqui hein gente vamos ver aqui as informações da conta ai 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 começou a gerar energia eu acho que legal seria a gente sair com essa com esses dois aqui gente para algum lugar e é isso que eu vou fazer para aí antes o ricky vai usar o banheiro porque tá precisando de usar aqui vai usar por que não tá fechado aqui vir cá eu soube que você e ali te começaram a namorar parabéns por ter arrumado uma nova namorada vamos tentar encontrar influências com alguém e vamos tentar é encontrar também peças de aprimoramento essas coisas para a gente poder fazer aqui né é porque não dá para fazer coitado o trabalho dele sempre não fica desfocado por causa disso então faz o seguinte a gente já usou o banheiro ele tá até bem aqui a gente também e a gente vai viajar vamos viajar gente bora viajar com os dois né pra gente poder então conseguir materiais e aumentar um pouquinho aqui seria o trabalho da nossa end né bora lá gente como sempre eu venho para esse distrito aqui da estação pinheiros desta vez vamos até pedreira da caatinga vamos ver se lá a gente encontra alguma coisa diferente tá ok então é para cá mesmo que vamos chegamos aqui provavelmente não terá nada aqui né eu acho que a gente já veio aqui anteriormente deixa eu ver o look não consegue porque porque tá vazia ainda a caçamba mas a gente pode encontrar pessoas por aqui creio eu ó não sei aqui nunca tem nada né nunca 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 tem nada mas dizem que essa caçamba é essa não é a única eu acho que tem mais uma caçambinha por aqui mas dizem que essa caçamba é a que mais é tem coisas valiosas aqui digamos assim olha lá isso que eu não entendo tá vazia a caçamba e que que o vitor vai fazer ali vamos alegrar o dia dele vamos alegrar o dia dele lá e deixa eu ver aqui gente ela tá parece idiota não sou mais criança isso não deveria estar acontecendo a sônia ligando bater um papo ah mamãe agora não no momento não e para que que você pegou você já tá querida gente esse povo é doido é sério não tem não tem não tem lógica ir trabalhar querida você tá trabalhando em casa gente do céu vai entender isso aí aí dizer que tem que trabalhar ela cadê ela aonde que ela foi lá ela se eu coloquei ela para trabalhar em casa a gente entendi é meio sem lógica isso aí mas tá valendo tá deixa ela falando que vai trabalhar o ricky vai vir aqui ao ricky deixa eu ver agora se o lixinho não tem nada ela foi trabalhar por conta própria acho que ela falou não que eu vou ficar aqui sem fazer nada vamos aqui contar a história engraçada para ele vamos virar essa lixeira vamos voltar para casa vamos ver se a gente consegue artefatos algumas coisinhas aqui nessa lixeira e vamos voltar para casa deixa então ele de lá trabalhando né fazer o que é gente essa lixeira nunca tem nada essa bodega olha que droga nunca tem nada agora sim procurar pechincha e vamos aqui procurar ingredientes vou colocar procurar ingredientes gente encontramos aqui com o ricky alguns ingredientes então vou voltar para casa tá e a gente vê se a gente consegue fazer tapete se a gente conseguiu aqui ingredientes o suficiente para isso ele está ligando então isso parece loucura eu sei que temos uma amizade tal mas vamos lá eu gosto de você ufa pronto falei então a você quer sair comigo um dia desses você é tão legal eu adoraria passar o tempo com você mais vezes olha a lilite a lilite gente claro que sim vamos marcar o encontro vamos ser amigos vamos ser apenas amigos ignorar marcar o encontro e deixa eu ver o que que ela falou aqui ah é sério isso é incrível ainda bem que eu tive coragem de perguntar diga-me e o que quer fazer e vamos sair ai gente então ao invés de a gente voltar para casa podemos sair com o lilite amores chegamos aqui em casa ele tá super animado eu vou convidar lilite para vir aqui porque não aparece aqui para marcar o encontro de imediato deixa eu ver como é que ele tá ele tá até bem porém ele tá começando a ficar meio fedezinho vou colocar aqui que foi meu filho que você tá se coçando tá com sarna vou colocar ele para tomar um banho enquanto a lilite não chega né ele vai tomar uma ducha e ai a gente sai com os dois né deixa eu ver aqui se já tá gerando pra gente aqui energia poxa vida agora deu saldo negativo de energia mas tudo bem deixa eu ver se o que conseguimos também é o suficiente para fabricar ainda não dá para ver porque a energia aqui meio que deu uma falidinha mas tá bom vou só esperar a lilite chegar aqui ó chegou a nossa linda e o nosso rick tá aqui se aprontando ficando lindo cheirosão então vamos aqui cadê convidar ela para entrar ela já entrou né não aqui ela vai ficar para convidar tá então vamos aqui chamar ela chama ela rick ele já tomou banho ó já tá bonitão cheiroso é chama ela mas vem para cá né filho vem aqui porque ninguém merece né você vai chamar a mulher para dentro do banheiro aí fica meio complicado né isso olha lá que linda já tá vindo a nossa bonita ok e aqui está nossa lilite e ela foi para o banheiro vamos aqui gente vamos dar um beijo né vamos dar um beijo e deixa eu ver se dá para marcar um encontro para a gente já sair para um encontro ó convidar para um encontro tá mas mesmo vamos dar um beijinho nela né e gente é impressão minha ou apareceu uma barriguinha aqui na lilite gente isso me assusta gente sério sério que me assusta olha lá eu tô assustada bom chegamos aqui lilite já tá querendo comer alguma coisa gente eu tô achando que lilite tá grávida tá pensando em fraude gente essa mulher tá grávida gente será que ela convidou a gente é aquele encontro com a gente para falar isso gente que ela tá grávida gente do céu será que aquele bomba que a gente fez foi arriscado engravidamos lilite ai tô meio assustada agora rick se pai tá vamos aqui romântico beijar pescoço vamos aqui mais romântico acariciar bochecha tô estranhando se aparece aqui pedir para sentir beber o negócio é doido bom por enquanto ainda não vamos compartilhar ideias meu deus do céu gente o que que eu vou fazer só tiver grávida perguntas sobre o dia ai meu deus para de ser brava mulher ai já tô com medo dessa mulher tá grávida ó elogiar super romântico bom amores é isso espero muito que vocês tenham gostado desse episódio a gente vai continuar aqui nesse encontro de lilite com o nosso rick né eu espero muito que lilite esteja grávida mas gente tá na cara gente não tenho o que falar tá muito na cara que essa mulher tá grávida ai gente se você assistiu esse vídeo até aqui deixa muito de fraldinha de bebê chupetinha pra eu saber que você assistiu esse vídeo até aqui tá no próximo episódio é vai ter transformado esse local tá eu vou colocar outro salão no lugar desse aqui que é um salãozinho que eu gosto devido ao local aqui ó porque é bem legal gente aqui temos praça romântico e tal vamos poderia até trazer eles pra se sentar aqui e bater papo aqui em conjunto que vai ser bem melhor né mais romântico porque né vamos aproveitar e perguntar pra ela né lilite impressão minha ou você está grávida mas isso só saberemos amores no próximo episódio aqui do nosso desafio de me mostre o paraíso se você for novo por aqui se inscreva no canal não deixe deixar seu like compartilhar tá bom e deixem aí nos comentários gente lilite tá grávida ou não e lá vem ela lá ó tá andando até devagar tô com medo e é isso um super beijo a todos vocês a gente se vê no próximo vídeo do canal de nessa game na continuação desse encontro super romântico que não sei se vai dar bem não é isso um beijão e tchau tchau tchau